Vai até domingo a 19ª edição da Jornada da Agroecologia de Curitiba. A 19ª Jornada de Agroecologia é um dos maiores eventos sobre o tema no país, que reúne em um só lugar feira de alimentos orgânicos, praça de alimentação, oficinas, seminários, espaços, saúde e apresentações culturais. A jornada é esse grande exercício da unidade na diversidade, então são mais de 60 organizações que se envolvem nessa construção já ao longo dessas 19 edições. E justamente o que enriquece essa atividade é exatamente isso, essa capacidade de trazer diferentes atores, sujeitos dessa construção de um projeto popular pra agricultura pra um espaço comum. Então aqui a gente tem pequenos agricultores, camponeses, indígenas, sem terra, assentados, quilombolas, essa grande diversidade que compõe essa riqueza cultural que é a nossa agricultura familiar e camponesa que tá aqui nesse espaço congregando nesses 4, 5 dias de encontro. Carlos é um desses produtores rurais que há mais de 20 anos pratica a agroecologia, com grande variedade de produtos coloridos e saudáveis. Fornecemos aproximadamente 30 colégios no município da Lapa e mais 120 colégios aqui na região de Curitiba. Pra prefeitura, colégios da prefeitura de Curitiba e colégios do governo do estado. Para fortalecer a agroecologia, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná trabalha em todo o estado na construção de opções sustentáveis na produção de alimentos orgânicos. Em 2030, nós precisamos ter 100% dos produtos da agricultura familiar que participam da merenda escolar com produção orgânica. Nós hoje estamos com 22, 23%. Tem um desafio enorme que envolve pesquisa, envolve assistência técnica, envolve integração. É a terceira vez que Curitiba recebe a Jornada Agroecológica. O evento reúne mais de 60 expositores do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Além da feira de produtos agroecológicos, o público também pode encontrar seminários, oficinas e uma extensa programação cultural que reúne mais de 20 atrações e se estende até domingo de forma totalmente gratuita. Dentro da programação de oficinas, o IDR, em conjunto com o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia, mostra o uso sustentável do bambu para ensinar a grande versatilidade que a matéria-prima tem. Tudo que você imaginar, tudo que existe feito em madeira pode ser feito de bambu. E nem tudo que existe de bambu você consegue fazer com a madeira. Essa é uma das máximas do bambu. A oficina é a oportunidade para o estudante Maíra aprender mais sobre agroecologia e assim contribuir na construção de um futuro mais sustentável. Tem famílias que não têm acesso a outros materiais, então tem ali um bambu. Então essa oficina vai ser bem importante para a gente aprender a utilizar essas técnicas e ter uma soberania dentro dos territórios. Entre as atrações artísticas da jornada neste fim de semana estão os shows da banda mais bonita da cidade e também do cantor pernambucano Otto. Eles se apresentam no sábado a partir das 18 horas no Campus Rebouças da Universidade Federal do Paraná. A entrada é de graça. Mais informações sobre a programação você acessa no site que aparece aí na tela.